Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Lembrando que o ventilador tá ligado? Então por esse teste é só um... Ai, não gosto de sol. A gente tá calo, eu sou um gordo. E o pessoal, a gente vai me dar um vídeo desse canal. Eu posso ser feliz, minha mulher. Eu esqueci, bota aí pra eu ver. Mendigo Azul. Mendigo Azul? Tem a restação do vídeo. Hey Alex, um dos Chase Jacks. Pega o carro e vai embora, velho. Bora, vida. Carro, velho. Ô Binho, dá pra gente comprar um cara aqui na frente e juntar os dinheiros. Pega o carro e vai embora, pega o carro e vai embora. 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 Pode pegar as coisas, bicho. Compra. Pega o hellamnino aqui no chão pra que peça o mendigo. Joga o dinheiro, bingo. Já vi mendigo de quanto é jeito. Pega o cara e Christians. Pega o bingo pro japonês. O oitava vez que a gente compra. Dá uma segurada, tá? O dia inteirinho pra trocar conversinha piada Na hora que precisar tirar Se você fizesse o favor De jogar em vez de reclamar Igual uma vagabunda Era bom Ai, ai Não, porque eu era amigo Do João Pingo Bora pra onde Esse cara matava a gente novo Seu companheiro perdeu a luta Tá voltando pra base agora Ô Bimi, pra 50 centavos aí Pega esse carro e começa a se movimentar Corre daí Zafa, zafa, joga uma plaquinha aí, vai Não tem placa não, Fábio Se eu tivesse placa, eu tava usando Vai tomar no ful, porra Vai tomar no ful Tava com essa porra nesse carro Bota ele no ful Ah, velho, zafa, você abandonou todo mundo, né, velho Abandonar o que, velho? Abandonar quem? Abandonar? Tem como abandonar um pedaço de madeira? Cara, você abandona, sei lá, cachorro, filho, gente, sabe, namorado Foi, foi, foi Caralho, isso daí foi Tô no coração Eu não tô na pedaço de madeira Tijolo Caralho, essa foi Essa foi pesada, tá caralho Tô falando, mulher, filho Gente Tô na pedaço de madeira Ficou pesada Mas a galera, a gente vai se gostar de se vir Desse comunicação, os meus gostar, desse like, do vídeo, desculpa, di Reno, todos os meus gostar Se inscreve no canal, essa galera lá, um abraço Sim Valeu Transcrição e Legendas por Query